Vaiou ou não vaiou? Agora fica todo mundo que não foi no Maracanã discutindo se houve vai ou se não houve vai. O pior não é a direita. Nessa hora o pior é a esquerda ou gente que se pensa de esquerda, que tem um monte de canal pago por partidos, a gente já sabe quais são, que começa a criar manchetes que transformam as pessoas da esquerda em pessoas burras. Isso não adianta nada. Então tem gente aí de novo que é obsessivo, o cara é obsessivo, ele só sabe falar que a Rede Globo é culpado de tudo, ele não consegue entender o funcionamento da Globo que eu expliquei mil vezes aqui. O cara não consegue entender o Jornal Nacional tentando ser conservador e ao mesmo tempo o Zorra fazendo a crítica. ele não consegue entender. A gente explica, 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 mas o cara não consegue entender. E aí é uma dificuldade enorme de você criar uma esquerda inteligente. Mesma coisa agora na hora da vaia. A imagem do jogo não é da Globo. Então o cara vem me dizer que a Globo filmou o presidente recebendo aplauso e não filmou as vaias. Meu caro, acorda, né? Não foi a Globo que gerou a imagem? E na fala do Galvão, ele tentou se salvar. Qual foi a fala do Galvão? Recupera lá que você vai ver. Ele falou exatamente o seguinte. O presidente, o presidente, entre vaias e aplausos, ou manifestações a favor e ao contrário, literalmente ele falou mais ou menos assim, né? Agradece, ou seja, ele chutou nos 50%, 50%. Claro que ele vai fazer isso, mas ele não gerou a imagem. Então vamos por partes. Vamos por partes. Vamos começar a analisar as coisas sem cair, sem entrar pela irreflexão. O canal aqui é para a gente refletir. Qualquer que seja a vaia, por pequena que seja a vaia, se ela é possível de ser escutada como ela foi, ela tem que ser considerada. E o Galvão considerou. Agora, não vai me dizer que ele, num rápido comentário, vai falar, teve mais para esse, mais para aquele, porque nem que fosse 100% para um, ele não ia falar assim. Não é assim que funciona. Não, o comentarista não funciona assim. E ele é macaco velho. Aliás, ele já levou tanta vaia e tanto cartaz contra ele, que ele sabe como agir. Bom, mas vamos para a questão das vaias. Se você pega vídeos de gente que estava lá, você vai ver que houve vaia mesmo. Por que as vaias têm que ser consideradas? As vaias têm que ser consideradas porque elas não são vaias num reduto. de esquerda. Elas são vaias no campo popular. Popular quase. Por quê? Porque é popular para rico. O ingresso é caro. Outra coisa. Você está no Rio de Janeiro, terra do Bolsonaro. Você está no estádio do Maracanã, com uma população rica. E você está num campo de futebol, com uma expectativa do Brasil ser campeão. Portanto, as pessoas não foram lá para vaiar. Elas estão eufóricas para aplaudir. Elas estão de peito aberto para tudo que vier. Antes do Bolsonaro, quer dizer, tem uma preparação otimista para o ambiente. Sem contar, seios da Anitta, Linda, todo um ambiente de vitória. Agora, se entre ricos e com todo esse ambiente otimista, há uma vaia notável em vídeos que não foram feitos pelo Comebol, em vídeos amadores, e isso está na internet, aí, meu amigo, aí, meu amigo, é para perceber a situação. Bolsonaro, e o Moro sentiu. O Bolsonaro sentiu também, mas o Moro sentiu muito mais do que ele. O ambiente não estava legal. Não estava legal. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer que se as pessoas não fazem essa análise qualitativa de onde ele estava, elas podem dizer que a vaia foi reduzida, ou foi 50%. Mas se você faz a análise qualitativa, você vê que o Bolsonaro não vai bem. Agora, esta é a percepção visual que nós temos de um evento. Ela corresponde à pesquisa? Ela corresponde à pesquisa. Porque hoje saiu a pesquisa e mostra que o Bolsonaro está com 33% de aprovação. Isso é muito pouco para um presidente que teve muitos votos e para um presidente que está praticamente iniciando o governo. Para nós, parece que são 5 anos, 6 anos, 10 anos que já está aí. Mas, na verdade, nós temos 6 meses. Qualquer outro governo em 6 meses, a gente não estaria nem tentando avaliar. Mas, esse comentou fazendo terra arrasada de tudo, está recebendo a resposta. Ele está recebendo a resposta, inclusive, da expectativa que ele gerou na classe média que pediu a saída da Dilma. Foi uma expectativa alta. E ele não está realizando. Ele não está realizando a expectativa de melhoria das coisas, mas também não está realizando nem a plataforma que ele prometeu para a direita. Quem está realizando a reforma da Previdência pela direita é o Maia. E não ele. Ele só está atrapalhando. Ele está atrapalhando mais que a esquerda. O Bolsonaro. Então, ele tem que estar desgastado mesmo. Agora, isso significa um desgaste da direita? Não, não, não. Isso significa um desgaste do Bolsonaro. A direita, para se desgastar, precisa de receber um tratamento que não é desses canais de partido pagos que ficam fazendo propaganda. Isso não vira nada. Isso desgasta o candidato, mas não desgasta a direita. Para desgastar a direita, é preciso inteligência. É preciso você convencer as pessoas que a plataforma da direita não é boa para o Brasil, não é boa para ela. E aí, meu amigo, é aqui no trabalho de você criar instrumentos para você ficar mais inteligente. Não adianta você querer fazer marketing. Marketing não funciona. Marketing é efêmero. O marketing lida com o candidato. Agora, para mudar posições doutrinárias de uma pessoa, você tem que convencê-la racionalmente de que a posição doutrinária que ela segue a prejudica, não melhora a vida dela. E como a maioria de nós somos pobres, a esquerda tem mais chance conosco. Porque a direita vai sempre propor uma plataforma elitizada, uma doutrina elitizada, uma conquista que não vai ser a nossa conquista. Então, o ambiente é mais propício para a nossa argumentação. Agora, por que a gente não melhora o quadro para a esquerda? Por conta de que nós, para fazer isso, temos que nós mesmos nos esclarecermos. Não adianta você querer convencer o outro se você não convenceu a si mesmo. Ou seja, se você tomou aquilo como dogma, mas você não sabe por quê. Então, tem muita gente que acredita piamente que o Lula fez um bom governo porque ele fez uma política social, porque ele mudou a política econômica. Aí, quando você vai explicar que não, o cara fica bravo. Ele não quer entender. Ele não quer entender. Ele não quer se aprofundar no estudo. Ele quer ter o dogma. Com o dogma, ele vai bater a cabeça. Porque ele vai lá com o dogma, o cara desmonta o dogma dele na hora. Agora, quando o cara quer entender o governo Lula, tem que entender o seguinte. Por que o governo Lula fez com que tivesse mais gente com prato de comida em casa? Ele aumentou o salário mínimo. Por que ele aumentou o salário mínimo? Porque havia uma grande defalagem. Havia margem para aumentar sem que os empresários reclamassem. Estava muito tempo parado. Ele aumentou em 63% o salário mínimo. Isso deu um empurrão na economia. Segundo, por que ele pôde fazer isso? Porque o PIB brasileiro estava alto. Porque nós vendemos commodities. Por que nós vendemos commodities? Porque naquele momento, o mundo estava precisando das mercadorias do terceiro mundo. E comprou. A China comprou muito. Então, nós tivemos superávit no PIB. Então, esse foi o segundo fator. Qual foi o terceiro fator? Que, aliás, só veio depois de um ano de governo. Primeiro ano do governo do Lula foi uma desgraça. Ninguém estava contente. Depois, no segundo ano do governo, que as políticas sociais começaram a fazer efeito. Mas fizeram efeito porque o aumento do salário mínimo já tinha empurrado. E aí, o Bolsa Família ajudou. Mas, veja, o Bolsa Família não foi a política social que tirou as pessoas da miséria. Ele ajudou. Mas, no cômputo geral, ele não é a fatia grande. A fatia grande é a venda de commodities e o aumento do salário mínimo. Segundo, tem que entender que o Lula não mexeu nas estruturas do capitalismo. Ao contrário, ele já havia dito, antes de tomar posse, que ele não ia mexer. Foi a carta aos brasileiros. Portanto, ele foi sincero. O PT mudou. O PT não vai mexer nas estruturas. Está aqui a carta aos brasileiros. Onde a promessa era, quem vai administrar a economia? Um ortodoxo neoliberal chamado Meirelles. Elogiado por todos os bancos americanos e internacionais. Precisa de imperialismo para vir tomar a nossa Petrobras? Se o Meirelles já está aqui administrando em favor do capital financeiro? Não, né? Claro que não. Precisa privatizar? Claro que não. Porque eu já expliquei para vocês que, se você tem um neoliberal na economia, ele vai abrir o mercado. Abrindo o mercado, o que vai acontecer? Quem é industrializado, vai vender produtos industrializados, que tem menos valor, porque tem menos trabalho embutido no produto industrializado. E quem é agrícola, vai vender produtos agrícolas, que tem mais valor. Não estou falando de moeda, de dinheiro, estou falando de valor. Que tem mais trabalho embutido no produto agrícola. Mesmo que o produto agrícola estiver sendo feito por máquina. Ainda assim ele tem mais trabalho humano. Então, você troca desigual, embora a taxa monetária possa ser a mesma. Ou embora a taxa monetária possa ser até a maior do seu lado. Então, em termos marxistas, é isso. Então, o imperialismo, ele não precisa de guerra nem de privatização. Ele precisa só que haja o livre comércio. Agora, ele gosta de privatização de coisas do outro país? Gosta. Claro que gosta. Exatamente para ter mais empresas no livre comércio. E se ele puder comprar? E se esses países industriais puderem comprar nossas empresas? Eles gostam? Gostam. Eles querem comprar? Não. Eles não querem. Eles preferem o livre comércio. Por que eles compram, então? Porque aqui tem o privatizador. Então, quando o cara fala, ah, porque houve uma negociação entre José Serra e a Petrobras. Sim. O José Serra pediu. Ele queria vender. Mas os americanos não quiseram comprar. Por quê? Porque os americanos falaram assim, não, deixa lá. Deixa lá. Uma hora, essa companhia vai baixar o preço dela e eles vão privatizar por banana. Eles mesmos. Uma burguesia conhece a outra, meu filho. Uma burguesia conhece a outra. A burguesia do capital central, onde está o capitalismo centralizado, ela conhece a burguesia periférica. E ela sabe que essa burguesia periférica é privatizante e vai entregar por banana. Então, ela não vem. Não. Nós queremos comprar, tá? Petrobras. Não, não, não. Não queremos. Não queremos. E não quer mesmo. Porque uma hora ou outra entra um governo privatizante e entrega. tendo na cabeça do Ministério da Economia um privatizante do capitalismo financeiro, pra que é que você vai forçar uma situação e ele já está lá. E o Meeles fez a política do capital financeiro. Tanto é que nunca, na história desse país, pra usar o jargão do Lula, os bancos ganharam tanto quanto no governo Lula. Houve uma aliança entre setores da elite bancária e um partido social-democrata. PT. O Bessie Pereira descreve muito bem isso. Agora, tudo isso que eu estou falando não pode falar pro petista. Ele não consegue pensar, ele não quer pensar. O petista, eu estou falando do petista tradicional, né? Aquele cara que quer empurrar a mulher do Haddad pra fora da cama pra ele ficar com o Haddad. Esse tipo de cara, né? Aí você não pode falar pra esse tipo de cara. Então, esse tipo de cara não ajuda a esquerda. Ele tem que mudar. Ele tem que voltar a estudar. Ele tem que perceber que as pessoas que estão fazendo essa narrativa que eu fiz aqui não são de direitos. São pessoas, inclusive, que votaram no PT o caso do Bessie Pereira. O Bessie Pereira teve a pachorra de pegar o livrinho dele e ir lá, de cabelinho branco, né? Aos seus oitenta e poucos anos e entregar pro Lula. Na prisão, do tipo assim, olha o que eu fiz aqui pra ajudar você. Entendeu? Não é. Sabe? As pessoas estudam, estudam, estudam. Querem trabalhar com a esquerda. Querem fazer a esquerda desenvolver. Mas você sempre tem um grupinho que não quer. Não quer pensar. Ele quer manter os velhos inimigos do jeito que eles são. E os velhos inimigos, muitas vezes, continuam inimigos. Mas não são mais do jeito que eles são. E é isso que a gente tenta fazer aqui. A gente tenta fazer as pessoas a estudar. Estudar, estudar. Então, eu volto a dizer a vocês. Sobre esse negócio do valor e do preço. A diferença entre o que é valor e o que é preço. E como que se dão as trocas internacionais. De troca de valor. Mesmo o preço. Troca de valor diferente. Mesmo o preço parecendo igual. Eu já falei. Pega a loucura da razão econômica do David Harvey. No capítulo. Qual o capítulo que eu falei mesmo? No capítulo 8. No capítulo 8. A produção de regimes de valor. No capítulo 8. Está aqui. Agora, se você não tem nenhuma formação. Então, você vai lendo o livro inteiro. Para ver como é que. Para você ter alguns princípios marxistas. Agora, tem muita gente que acha. Que ele está entendendo. Porque a gente fala valor, preço, dinheiro. Mas não é valor, preço, dinheiro. No linguajar comum. É valor, preço, dinheiro. No linguajar do marxismo. Então, precisa entrar na teoria. Para saber o que a gente está falando. É que nem aquele energúmeno do carnal. Os animais fazem o que fazem. Obrigatoriamente. Por conta do imperativo categórico. Meu Deus do céu. Se é categórico. Então, não é instinto. É categoria. É conceito. Então, é mental. Imperativo categórico. É você ter uma determinação mental. Para fazer uma coisa. Se é instintual. É justamente não categórico. O cara não sabe usar as palavras. É aí que é ensinar. Não pode. Então, para você trabalhar. Você tem que entrar na narrativa. E no vocabulário daquela ciência. E dentro daquela ciência. A abordagem teórica de um autor que você está pegando. E é isso que eu estou falando para vocês. Nós estamos conversando em termos do termo valor. Dentro dos quadros do marxismo. Em outros quadros. Isso é outra coisa. Por isso que eu estou dando. Por isso que vocês falam uma coisa. E dá referência. Para a pessoa poder acompanhar. Não, eu não me canso não. Eu não me canso. Pode esquecer que eu vou cansar. Não vou. Eu que vou ganhar no cansaço. Daqui a pouco eu volto.